o salve rapaziada beleza aqui é o mike trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez vamos fazer um kit charge caseiro para o seu xbox 360 rapaziada é isso mesmo não vai precisar mais usar pilha e vai ficar muito mais fácil de poder você usar aí né é um cabo para carregar belezinha então vamos juntos já você já deixa o like aí se você é novo no canal seja bem-vindo e já vou deixar outros também na descrição outro charge que eu fiz também em outros outros controles beleza vocês vão precisar para fazer esse tutorial aqui né vocês podem ver que eu tiver essas coisas aqui em cima estou com o controle do xbox 360 estou com a bateria de pilha onde você encaixa as pilhas por que você precisa disso aqui para você saber a posição mas eu vou dizer no vídeo é mas é bom você ter essa tampinha de trás aqui para você saber só o lado negativo e positivo de cada polaridade da filha aqui certo então positivo da esquerda e o polo negativo é o da direita beleza então essa posição aí fica marcado para vocês aí certo então você já sabe que qual é a posição que é você vai precisar de baterias certo uma bateria que seja compatível com esse tamanho aqui se você não quiser fazer adaptações extremas né você vai precisar de qualquer bateria eu tenho diversas baterias temos baterias aqui ó bateria de de aparelho tem essas pilha aqui também são baterias também né são recarregáveis também isso aqui eram de um telefone né um telefone antigo que eu acabei arrancando né acredito que esteja boa mas eu não vou não vou usar ela dessa vez né você pode também fazer com suas próprias pilhas já tinha feito uma vez já com suas próprias pilhas recarregáveis é só só soldar aqui uma polarização também usar ela mas se você fizer isso aqui você vai ter que fazer o esquema de de charge em outro lugar aqui dentro do controle né então se você quiser usar essa pilha direto ali né o ideal seria você fazer o seguinte você fazer uma adaptação dentro do controle mas eu vou tentar fazer no máximo aqui no controle galera pra isso eu vou usar esse charge aqui ó chamado de power power bank né então são esses charges que você você usa para carregar o celular eu vou precisar desse dessa entrada aqui ó uma entrada 5v aqui e esse da de usb eu vou usar isso aqui então eu vou estar desmontando isso aqui isso aqui é um circuito bem simples né quem já assistiu os outros vídeos lá já viu como é que eu monto eu uso bem simples isso aqui você compra bem barato então isso aqui você acha qualquer lugar vamos precisar dessa plaquinha aqui mais fina como vocês podem ver o sistema é tão simples aqui ó é o seguinte você tem um pilhão né e esse circuito ó ó tá até com cargo ó olha lá ó deu até aqui ó deu até carga quando eu coloco aqui ó deu até um azulzinho vocês viram então tá até carregado isso aqui mas de qualquer forma você é um pilhão e um circuito desse aqui né que que vocês vão fazer primeiramente rapaziada vocês vão começar é que isso aqui é um negro é um neutro né no caso geralmente onde tem um lado de uma uma molona assim ó essa aqui essa parte mais lisa é o negativo e o parte que tem um pino geralmente um positivo é igual uma pilha pilha por exemplo aqui tem um lado do pino da pilha que é o positivo e o lado que é mais liso é geralmente um negativo é a mesma coisa isso aqui então aqui a primeira coisa cortar um filho né rapaziada fazer o seguinte vamos cortar tá aqui soltando essa parte negativa correto pronto já soltei aqui o neutro esse eu sei que esse aqui é o neutro né então neutro aqui a bateria que eu vou usar essa aqui ó já até soltei dois fiozinhos para adiantar tá rapaziada você pode ver que o negativo o neutro tá no menos ó o neutro tá no menos então eu botei um fio preto no neutro que é o menos e no fio vermelho que é o mais eu botei um vermelho que é o fio vermelho no mais e o fio preto no negativo no menos né então aqui já sabemos que isso aqui já é o neutro né então eu vou pegar aqui ó já vou derreter aqui já eu vou derreter o neutro já está aqui os dois fios o negativo eu vou botar logo na posição ok já tá e agora rapaziada vocês podem ver que eu preciso do positivo positivo geralmente é esse pino aqui ó geralmente esse pino então a gente vai ter que tirar esse pino também é muito fácil podem estar prendendo em algum lugar aí ó para ter uma um norte né podem estar usando uma pinça às vezes fica meio ruim de tirar então vocês faz o que vocês colocam um pouco de estranho rapaziada coloca um pouco de estranho que o estranho ele vai ajudar a pronto tirei o positivo também e agora vou soldar tirei o positivo agora vou soldar o positivo aqui também ó ó acabou soltando outra aqui eu vou só estranhar um pouco mais e soldar de novo é assim mesmo acontece quando estiver manipulando é assim mesmo certo vamos usar aqui o último também para saber se ele está dando voltagem nessa bateria né que antes de vocês né antes de vocês carregarem a bateria é bom fazer o procedimento para não ficar manipulando a bateria carregado entendeu vamos ver como é que tá aqui o contrário tá pedindo o contrário eu tô tendo 5 volts 5 volts também a bateria tá bem reada a bateria do lado de cá mas nós temos essa usb aqui tá vendo essa usb ela não vai servir para nada rapaziada vocês podem estar tirando ela né então como é que remove ela simplesmente vão fazer o seguinte vão botar a estanha vou botar a estanha aqui aqui e estanha o resto e e soltar né você não vai usar essa usb aqui eu vou deixar na descrição rapaziada um link onde você possa estar comprando essa placa pronta é que eu gosto de aproveitar mesmo mas dá para comprar ela solta já e botando aqui uma pecinha assim ó e vou dar uma afastadinha soltou a parte de cima você já consegue consegue soltar aqui na parte da lateral ó simples pronto soltei soltando essa usb aqui ó só você só você ela tem os pontos de solda ó tá vendo então você vai derretendo a solda e vai tirando esses pontos de solda da usb isso você não vai usar certo isso não vai usar vou usar outro projeto o sinal de carga né então vamos fazer o seguinte vamos ligar aqui a plaquinha eu botei na usb lá carregadozinho eu vou ligar aqui ó ela já vai começar a piscar vermelho ó indicando que tá carregando né aí com o multímetro eu vou botar na escala de 20 volts né no máximo 20 volts e você vai ver se a carga tá vindo certa pra cá então aqui seria seria mais e menos né vamos ver hum tá dando hum é tá carregando então tá oscilando tá certa posição certo só que do lado de cá eu vou pegar vou virar a placa aqui galera tem que ter um apoio é só colocar um pouco de plástico aqui certo pra ele não ter contato direto com a bancada vou pegar uma pitinha aqui eu vou só prender aqui pra ele não ficar mexendo pronto tá carregando a bateria tá vendo essa bateria a gente não sabe se tá 100% boa não sabe se tá 100% boa então o ideal seria o que deixar a bateria carregar um pouco e depois testar a voltagem dela só que pra adiantar o processo aqui né eu vou tá fazendo continuando mesmo se a bateria não tiver 100% depois eu coloco outra de bateria que eu tô com um monte de bateria aqui pra testar mas o procedimento pra fazer é esse mesmo beleza então beleza agora aqui em cima rapaziada nós tiramos a a usb onde nós arrancamos vamos fazer o seguinte vamos colocar em qualquer parte aqui neutro né qualquer parte neutro ok qualquer parte neutro aqui ó aqui neutro e vamos procurar o sinal de mais aqui ó já é me tá dando menos ó tá indicando que aqui é menos menos então é o contrário vamos procurar aqui nós precisamos de deixa eu ver aqui aqui tá oscilando aí a coisa aqui ó aqui não tá dando voltagem nenhuma então é aqui são os dois extremos então beleza são esses dois extremos aqui ó só que o mais eu acho que é aqui ó é aqui tô com dois chiosinho aqui um preto e um vermelho né justamente pra poder ajudar aí a identificar né a identificar positivo e negativo certo a primeira coisa que vocês vão fazer é é estranhar eles em cima tá sendo positivo e depois que você soldado o ideal que você coloca um pedaço de fita né então só pro fio não não só não ficar encostando em outras coisas certo agora aqui na ponta vamos ver com agora no controle nós temos duas polaridades se você não tiver essa tampinha aqui ela é boa pra você saber qual é a voltagem de cada lugar né certo então abrindo aqui esse aqui é o mais e esse aqui é o menos então esse aqui é o mais vamos soldar primeiro a versão do mais pra isso vamos tá fazendo o seguinte vamos tá botando stand na ponta na ponta da uma parada aqui as duas pontinhas certo vamos tá colocando agora ficou tem que ter certeza que ficou então bota bastante stand aí tá rapaziada ficou 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 testar com o motivo tá passando pra cá ok vamos ver aqui já ligou beleza ele tá funcionando ó tá pedindo claro o videogame não tá ligado na fonte lá então eu vou precisar primeiro botar a fonte lá no videogame ligar o videogame na fonte pra depois sincronizar o clube pra ele acender o videogame lá né mas qualquer forma você vê que funcionou certo já já tá alimentando já o controle vocês podem ver correto e agora o seguinte rapaziada isso aqui eu botei só que o fio não ficar andando agora vamos usar fita isolante mesmo original é obrigado a usar essa fita isolante aí rapaziada é melhor que sim né pegar essa fita aqui ó ó que aí o fio não fica trabalhando né só botar aqui no lugar e vai travar aqui ó aí o fio não já tá trabalhando ó não vai soltar mais o controle vai ficar aqui pedindo pra ligar o videogame aqui direto como vai funcionar agora mas é o seguinte o controle rapaziada ele funciona assim quando você precisar carregar você vai ter que carregar por esse pino então você vai pegar o cabo e colocar aqui só que vai ficar assim você vai ficar jogando assim claro que não né pra isso eu vou usar essas baterias tingling aqui ó essas baterias que você arruma em qualquer lugar né tingling você vai desmontar certo vai ter duas pilhas aqui dentro já joguei até joguei fora expressão tão tingling que eu até joguei fora só que você vai precisar dessa carcaça aqui ó galera essa carcaça aqui de trás então você vai abrir certo ele é colado você vai abrir essa carcaça assim assim danificar porque essa carcaça aqui ela fecha perfeitamente aqui ó então ela consegue fechar aqui vai ficar como se fosse o acabamento vai ficar assim ó ó fechado pra isso rapaziada depois de planejar aqui o trabalho eu acabei descobrindo o seguinte que aqui ela pode colocar aqui certo ela vai poder ficar encaixada aqui dentro essa bateria ela quase que encaixa então ela quase encaixa aqui ó então o que que eu vou fazer rapaziada simplesmente eu vou tirar um pouco aqui na lateral certo tirar até com o próprio alicatezinho tirar essas pontas aqui de dentro tirar isso aqui de dentro certo essa capinha só mais como acabamento né rapaziada pode ver que a bateria nesse ponto aqui ó nesse ponto aqui ela tá batendo aqui ó então o ideal seria que eu cortasse um pouco essa essa ponta como eu falei isso aqui é só o acabamento só pra poder o controle não ficar com nada aparecendo aí ó ó praticamente já até fechou ó vocês podem notar ó praticamente até já fechou tá vendo ó detalhe que a bateria tá carregar a parte da carregação tá até aqui já ó ó tá vendo e o controle ainda continua procurando o videogame ó e olha que eu carreguei muito pouco tá vendo ó então você consegue já notar que ele fica aqui ó ó então você já consegue ver ver que ele pode trabalhar aqui mesmo então ele já já podemos notar que ele pode trabalhar aqui ó ó tá vendo vocês vão olhar tá vendo vocês vão olhar porque tem um lugar vou usar o próprio ferro de solda pra furar esse aqui ó o próprio ferro de solda eu usei eu usei pra furar um pouco mais de espaço pode criar o espaço suficiente rapaziada aqui é eu falei pra você isso aqui é mais né e o controle ainda continua procurando carga ó ó enquanto ele não detalhe não tá procurando carga mas não tá ligado nada não tá usando a bateria mesmo então eu vou colocar aqui ó e mais espaço aqui eu quero colar bem e mais espaço aqui eu quero colar bem quero colar o máximo possível aqui ó deixa bem bem grudadinho aí ó ó podem colocar alguma coisa pra travar aqui vou botar essa cera aqui que essa cera aqui é boa zona então eu vou botar essa cera aqui ó Cera aqui ó ó dáis a teca aqui ó ó Tá bastante mesmo, porque aí não vai sair, entendeu? Aqui assim também, ó. Tá bastante. Certo, agora vem o lance da bateria. Aqui, são dois polos aqui, né? São os dois polos aqui da bateria. Cara, o ideal seria colocar uma fita. Pra que não tenha nenhum contato com a bateria, nem abra curto no controle, entendeu? Vou pegar aqui uma peça de fita. Vou pegar uma peça de fita assim, ó. Só pra tampar os polos da bateria, ó. Mais nada, só isso, ó. Só pra isso. Não tem... Não tem nada de problema, só pra, né? Não ter risco de encostar alguma coisa nos polos e dar curto. Então, agora a gente vai fechar, né? Vou tentar fechar, né? Certo, vamos ver a posição boa aqui. Vou achar a posição aqui, boa. E já ficou. Só que aqui não vai grudar, né, mano? Aqui não vai querer grudar, né? Eu vou fazer um testezinho de leve. Aqui antes de grudar definitivamente, tá? Eu vou fazer esse testezinho. Se funcionar do Luntin, ah, tive certeza que não vou precisar abrir isso aqui. Principalmente eu vou passar um pouco de cola aqui. Vou botar um pouco dessa cola aqui, ó. Tá bom. Eu vou pegar aqui, ó. Fechar aqui. Certo. E eu vou passar um pouco de cola aqui em cima. Só pra ter certeza que vai dar bom. Se der bom, eu vou passar uma cola definitiva. Colar essa cola aqui, ó. Só pra... Só pra testar, mesmo. Testar. Vou jogar por umas horas. Essa colinha aqui é tipo uma cola quente, né? Michael, por que você tá botando essa cola aí se não é definitiva, Michael? Então, rapaz, como eu falei, não é a cola... Nossa, o bagulho que seca rápido, véi. Isso é louco. Isso aqui é só pra não soltar. Eu vou jogar por umas horas. Certo. Eu já vi que o controle já pede pra ligar o videogame. Eu vou jogar por umas horas. Mas se eu ver que foi efetivo... Você vê que tá nem encaixado aqui, ó. Se eu for que foi efetivo, eu encaixo bonitinho e meto o Superbond, mano. Dou um pinguinho de Superbond de cada lado aqui e já era. Porque precisa ser muita coisa. Dá um pinguinho aqui por dentro. Encaixou a tampa e já fica, já. Entendeu? Só que é só pra poder eu precisar retirar e também testar a bateria. Porque eu tô com diversas baterias aqui. Então, eu não sei qual é a bateria que tá boa, qual que tá melhor. Eu vou fazer sempre esses testes. Mas eu fiz esse procedimento no Xbox One. Só vou mostrar pra vocês. Pronto, eu voltei aqui. Eu já fiz esse procedimento no Xbox One. Então, ó. Isso aqui é a entrada original. Isso aqui é a entrada que eu modifiquei, ó. Modifiquei com a bateria boa. Essa aqui, ó. Outra aqui. A entrada original e a entrada que eu modifiquei. Cara, eu fiz nos meus dois controles de One. E, mano. Tipo assim. Eu fiz a primeira vez nesse. Se eu tivesse me arrependido e eu tinha feito no segundo. Claro que não, né, rapaziada. Porque fica muito mais fácil. Você tá jogando lá. Aí o controle começou a apresentar que tá com a bateria fraca. Simplesmente você vem aqui, ó. E, cara. Eu dei um negócio que eu nem tinha feito. Solta, caramba. Simplesmente você vem aqui, ó. Gruda aqui embaixo. Pá. E o controle já. Já carrega, tá vendo? Ligou o vídeo lá. Caraca, ligou o vídeo lá. Aqui, mano. Já ligou o vídeo lá, tá vendo? Então, eu fiz isso, ó. Ligou o vídeo lá. Certo. No segundo controle, a mesma coisa. Tá descarregado. Não, tá carregado. Então. Mas, se... Ah, vamos dizer que descarregou. Você simplesmente vem aqui, ó. E gruda. Acabou. Bota pra carregar. No Xbox 360, eu acredito que se a bateria tiver 100%, tiver boa. Eu só eu pegar depois. Ah, quero carregar. Tô jogando. Simplesmente eu vou vir aqui, ó. Crudar esse cabinho aqui, ó. Ó o vermelho lá dentro. Se vocês tão vendo o vermelho lá dentro, piscando. Então. Já tá carregando, já. Então, eu vou tá jogando. Então, é isso aí. Então, o procedimento é esse aqui. Vamos testar no jogo logo, logo. Tá. Deixa eu dar uma carga aqui, né? Até esqueci. Deixa eu deixar um pouco. Carregou um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai testar em game lá, beleza? Bem, rapaziada. Eu tava jogando aqui, né? Aí eu botei pra carregar aqui. O que aconteceu? Poxa, esse aqui. O que aconteceu? Quando você liga aqui o plug, ele o controle. Normalmente, mano. Funciona normalmente. Quando você liga o plug, né? Ele desconecta o controle, ó. Ele desconecta o controle. Aí a bateria começa, né? Você sente que tem um calor aqui atrás. Então, a bateria tá carregando. Por que isso? Porque o sistema do kit charge, ele é assim. Se você liga o cabo de carregar o charge, ele desconecta a alimentação que vai pro celular. Entendeu? Ele não é bypass. Entendeu? Se você quiser montar um sistema bypass, por exemplo, tá jogando. Ah, eu quero conectar aqui e não quero que o controle descarregue. Né? Eu vou deixar o link na descrição do dispositivo que você pode fazer a mesma coisa sem precisar. É porque eu utilizei, eu reciclei uma peça aqui, entendeu? O que eu vou deixar na descrição, ele tem bypass. Então, se você tiver jogando ali, pá, pá, pá. Certo? E você quiser carregar, você vai colocar, certo? Ele não liga, ó. Não liga o controle, ó. Quando você desconecta aqui, ele liga. Ó. E tá funcionando normalmente, cara. A bateria, ó. Vê que eu tava até dirigindo aí, ó. Vibração. Normalmente, ó. Normalmente, posso ficar brincando aqui horas e horas. Certo? E detalhe, esse charge que eu usei aí, esse charge que eu usei, ele não é igual os outros, não. Então, cada um deve ter um sistema diferente. Por isso que fica meio, né? Porque o que eu usei no Xbox One lá, ele diretamente, ele não desconecta o controle. Certo? Mas também a plaquinha é diferente dessa aqui. Então, é o modelo de placa aí. Porque esses charges aí, eles são diferentes marcas, né? Então, nesse charge aqui, eu dei o azar que ele não tem o bypass, né? Ó, de qualquer forma, vocês podem ver, ó. Se fosse pra desconectar, já teria desconectado já. Fiquei aqui um tempo testando já, normal. Certo? A bateria nem chegou a riar, mano. E olha que eu deixei menos de 20 minutos carregando, mano. Cara, eu tô ruim de melhorar a pilotagem, mano. Tô louco. É porque eu tô olhando mais pela câmera. Eu perco a noção de espaço. Eu piloto demais, mano. Olha aí, ó. O que eu vou pilotando, ó. Eita, merda. Então, dá pra você jogar aí, tranquilo, 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 tranquilo. O que pode ser feito é o seguinte, rapazada. O que pode ser feito é o seguinte. Quem tem um kit charge... Pronto, rapaziada. Eu vim aqui pra bancada pra explicar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que eu fiz esse kit charge caseiro aqui, certo? Esse Power Bank, que são essas paradinhas aqui de celular, né? De carregar celular, né? Power Bank. Eles são planejados pra ir direto no carregador. Então, você serve pra carregar direto no carregador. Como eu usei isso aqui, né? Eu não posso colocar o charge pra funcionar no caseiro, no coisa. Por quê? Vou usar esse controle como exemplo aqui, ó. Quando você pluga aqui o kit charge aqui em cima, ó. Aqui em cima. Isso aqui é desde o meu 360. Até meio zoado aqui. Esse cabo charge, eu tenho desde o meu primeiro 360 branco. Arcade. Lançado arcade. Eu comprei no lançamento esse negócio aqui. Já rachou, já colhei. Beleza. Mas esse kit charge. Se você ligar ele aqui, ele vai alimentar... Deixa eu tirar aqui também. Bom. Deixa eu explicar pra vocês. Se você ligar ele aqui... Você tá jogando. Você pode jogar assim, ó. Sem nada aqui. Ele já funciona assim, certo? Se você ligar ele aqui, esse charge, ele vai alimentar essa pinagem aqui, ó. Essas pinagens aqui, ó. Ele vai alimentar essas pinagens aqui. Eu não lembro qual é a sequência, mas ele alimenta um positivo e negativo. Esse positivo e negativo, ele não se comunica com as pilhas normais, ó. Você vê que a pilha não tem nenhuma... Nenhuma... Nenhum dentinho aqui, ó. Nenhuma pinagem aqui pra poder se comunicar com essas pinagens. Então ele não se comunica. Você pode colocar a pilha aqui pra encaixar aqui. As baterias charge, geralmente, elas têm uma espinagem aqui, ó. Essas pinagens, sim, se comunicam com essas pinagens aqui. Então quando você encaixa uma bateria charge... Uma bateria charge... Essa aqui tá quebrada, né? Uma bateria charge, você encaixa ela aqui, ó. Ó, ela se comunica com a espinagem aqui. Essas pinagens se comunica com essa. Então o que acontece? Ela simplesmente carrega a bateria que tá aqui enquanto você joga. Enquanto você tá com esse cabo, certo? Ela tá alimentando o controle e tá alimentando a bateria também. Então você consegue carregar. É por isso que se chama play charge. Play charge. Carregar enquanto joga, entendeu? Então você consegue jogar enquanto carrega. Só que esse sistema que eu usei aqui, rapazes, eu vou tirar aqui. Esse sistema que eu usei aqui... O que acontece? Esse play charge aqui, ele tira energia do videogame. Do videogame. Da USB do videogame. Então a USB do videogame é 3.3, por aí. É menos de 5 volts. Então o que acontece? Se esse charge aqui, ele aceita carregar de qualquer carregador. Então se você pegar um carregador de 5 volts, ele vai aceitar. De uma voltagem maior que seja carregado do celular, ele vai aceitar. Porque ele foi programado pra carregar essa bateria em qualquer carregador. Então ele é universal. Só que o que acontece? Se a gente pegar esse sistema que nós colocamos aqui, a parte, direto na pilha aqui. Passando pelo charge, o que que vai acontecer? Como eu coloquei uma bateria de celular aqui dentro. Essa bateria de celular nesse sistema charge aqui ia demorar muito tempo pra carregar. Ia ficar meio ruim, né? Era melhor não ter a bateria. Porque você ia carregar enquanto você joga. Enquanto você acabasse de carregar, você parou de jogar já, mano. Entendeu? Então o lance aqui é você carregar, carregar primeiro aqui no celular, na caseira, certo? Na charge caseira. Quando que a bateria estiver acabando ali ou acabar, você vem com o seu kit charge aqui, play charge, encaixa aqui e continua jogando. Pá, continua jogando. Entendeu? Só que lembrando que esse play charge, ele não vai carregar, porque ele não tem comunicação. Não tem comunicação pelesses pinos. Então ele não vai carregar a bateria do celular que nós botamos. Eu prefiro assim até, por quê? Porque não tem um risco de eu colocar, de repente, tô jogando, esqueço, coloco no carregador errado e queimo o controle. Então ele não tem risco de queimar o controle. Ele só vai liberar pelo sistema aqui a voltagem da pilha ali certinho. Entendeu? A voltagem que a pilha precisa pra carregar. Então, o tempo que você tá ligado. Eu tô falando que tá ligado, né? E o jogo tá rolando lá. Então o que acontece? Se a gente quiser fazer um play charge caseiro que carregue no USB do videogame, aí a gente consegue colocar ele sendo alimentado pela parte de cima aqui. Mas você não vai poder usar em qualquer carregador de celular. Eu prefiro ainda assim, porque eu vou lá, ah, vou jogar daqui a pouco. Antes de eu começar a jogar, eu plugo o plug aqui, deixo carregando um pouquinho, deixa carregando um pouquinho, uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, enquanto isso eu faço um lanche, faço alguma coisa, depois começo a jogar. Quando a bateria zerar, ela vai desligar o controle, o que eu vou fazer? Eu vou plugar o meu charge lá no videogame e vou plugar aqui no controle. E vou continuar jogando. Quando eu acabar de jogar, eu boto pra carregar mais um pouco. Então eu acho que assim fica mais maneiro. Galera, se eu achasse que não fosse legal, eu não teria vídeo pra vocês. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu fiz a primeira vez no Xbox One. O kit caseiro tá aqui, eu charge aqui. Mas esse aqui eu dei sorte que ela tem bypass. Esse powerbank que não tem bypass. Bypass é o quê? Enquanto eu tô jogando, pá, pá, pá. Descarregou, eu boto aqui pra carregar. E o controle continua ligado. Nesse aqui, não sei porque não foi. Mas acho que é o powerbank que não aceita. Ele corta, entendeu? Pra não queimar o celular. Então, eu fiz nesse. Esse aqui é no Xbox One Fat. Comprei o Xbox... Eu comprei outro controle pra jogar duas pessoas, né? Então eu fiz no segundo controle também. Gostei tanto que eu fiz no segundo controle. E esse aqui eu fiz. Porque eu jogo o xCloud, né? Jogo pela nuvem no celular. Então, esse controle aqui já tem Bluetooth. É a versão do S. Esse aqui é do mais antigo do Fat. Não tem Bluetooth. Aí depois eu comprei o Xbox Series S, né? E eu fiz. Na verdade, não, né, rapaz? Na verdade, não. Porque esse controle aqui, ele tá novo. Ele tá novo. E eu não vi necessidade de fazer. Porque eu ainda tenho dois controles ainda, né? Em pleno funcionamento ainda, tranquilo. Quando esses dois controles estragar, eu tenho um controle novo pra me jogar. Cara, ficou mó bagunça. Eu acho que eu expliquei bem, né? Expliquei o negócio da pilha, bonitinho. Então é isso aí, rapaziada. Agora eu vou curtir meu Xbox ali. Eu não vou fechar definitivamente, né? Eu, primeiro eu vou testar um pouco mais a pilha. Eu vou deixar carregando bastante. Deixar carregando aí bastante. Que aqui embaixo, não sei se dá pra ver. Mas lá dentro, fica piscando uma luzinha vermelha lá dentro. Que era a luzinha que ficava piscando. Quando ela tá 100%, ela fica azul. Então eu vou deixar ficar 100% a bateria. Vou testar lá bonitinho. E quando tiver funcionando. Quando tiver já funcionando, empilhando o vapor. Eu venho aqui, né? Limpo isso aqui bonitinho. E coloco um pinguinho de super cola aqui. E já era. E fica assim. No dia que eu precisar trocar a bateria. Solto os pontinhos da cola ali. E já era, filho. Trocou aí, já era. Então é o controle que eu vou brincar bastante. Beleza? Galera, eu vou finalizando por aqui. Espero que tenham curtido. Espero que eu curtiram o vídeo. Lembrando pra vocês que o canal de analogia não se responsabiliza por qualquer coisa. Eu trago um vídeo como entretenimento. E é possível fazer, né, rapaziada. O que eu mostrei. Eu queria mais mostrar que é possível fazer. Se você quiser tentar fazer o procedimento aí, rapaziada. Procure comprar, rapaziada. No caso aqui, eu reciclei as peças. Então, procuro comprar. Beleza? Eu vou estar fazendo um vídeo separado. E deixando na descrição de peças que você pode comprar. Pra você fazer esse procedimento sem precisar reciclar, né. Porque reciclando, igual eu fiz aqui. Eu tenho que ter sorte de achar componente compatível. Então, eu vou fazer um vídeo depois. Bem pequenininho, simplesinho. Mostrando como se você fosse comprar. Beleza? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Lembrando, esse vídeo eu trago como entretenimento. Pra você assistir só. Beleza? Não é pra você tentar fazer besteira, não. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.